Bonde de noventa, é nóis mamé Aí mané, pega a fita, é o bonde de noventa Esquisito DJ Você está curtindo o bonde de noventa Bonde de noventa, é nóis mamé Eu conheço uma menina que se chama Janete Ela tem a boca inchada de tanto, paga boquete E a Janete é uma menina toda maravilhosa Ela é toda bonitinha, pronta pra passar a pipa A Janete não tem hora e também nem tem lugar Se você sair com ela, você tem que esculachar Mas a Janete é uma menina muito inteligente Ela gosta de boquete, chupa o sal de muita gente Alô Janete, é a rainha do boquete Alô Janete, é a rainha Alô Janete, é a rainha do boquete Alô Janete, é a rainha A Janete agora diz que não tem nada pra fazer Ela diz que com o boquete conseguiu sobreviver A Janete agora diz que com ela ninguém pode Ela faz o jogo todo, barba, cabelo e bigode Alô Janete, você está curtindo o bonde de noventa Alô Janete, é a rainha Alô Janete, é a rainha do boquete Alô Janete, é a rainha Eu conheço uma menina que se chama Janete Ela tem a boca inchada de tanto pagar boquete E a Janete é uma menina toda maravilhosa Ela é toda bonitinha, pronta pra passar a pipa Com a Janete não tem hora e também nem tem lugar Se você sair com ela, você tem que esculachar Mas a Janete é uma menina muito inteligente Ela gosta de boquete, chupo, sal de muita gente Alô Janete, é a rainha do boquete Alô Janete, é a rainha Alô Janete, é a rainha do boquete Alô Janete, é a rainha A Janete agora diz que não tem nada pra fazer Ela diz que com o boquete conseguiu sobreviver A Janete agora diz que com ela ninguém pode Ela faz o jogo todo, barba, cabelo e bigode Alô Janete, é a rainha do boquete Alô Janete, é a rainha Alô Janete, é a rainha do boquete Alô Janete Onde de noventa? Será que alguém conhece a Paula? Santinha em casa, é capeta na aula De loja, quer que é bonitinha Mas é vanguela, feitura baixinha Já descolou um advogado Me ajude, ela arruma o namorado Só que o primeiro que pintou Conheceu as coisas dela e espalhou Tão pequenininha como a mão tão grande Coloca o paulo Aí, mané, pega a vida Eu, bonde de noventa Tão pequenininha como a mão tão grande Quanto mais eu falo, Paula chora Tão pequenininha como a mão tão grande Com isso eu sujo, Paula na escola Tão pequenininha como a mão tão grande Tão pequenininha como a mão tão grande Agora Paula tem vergonha de sair na rua E nem se olha no espelho do ar Fica quase todo o tempo no escuro De vez em quando se rela no muro Não sei o que fazer para ajudar a Paula Da vez que vejo Paula, ela tá molhada A gente só precisa de uma opinião Levo Paula pro clube Eu deixo Paula no fogão Tão pequenininha como a mão Sequência bonde de noventa Seu escuro eu deixo Paula Tão pequenininha como a mão tão grande Se for pra emagrecer eu reno Paula no muro Tão pequenininha como a mão tão grande Com Paula no molhado ou mesmo Paula no seco Tão pequenininha como a mão tão grande Tão pequenininha como a mão tão grande Esse bonde é meu Esse bonde é seu Esse bonde é nosso Paula tem vergonha de sair na rua E nem se olha no espelho do ar Fica quase todo o tempo no escuro De vez em quando se rela no muro Não sei o que fazer para ajudar a Paula Toda vez que vejo Paula, ela tá molhada A gente só precisa de uma opinião Levo Paula pro clube Eu deixo Paula no fogão Tão pequenininha como a mão Tão grande No paulado escuro eu deixo Paula Tão pequenininha como a mão Tão grande Se for pra emagrecer eu reno Paula no muro Tão pequenininha como a mão tão grande Deixo Paula no olhado ou mesmo Paula no seco Tão pequenininha como a mão tão grande Tão pequenininha como a mão tão grande Bonde de noventa Bonde de noventa é nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis Bota o prato que eu quero comer É nóis É nóis Bota o prato que eu quero comer Pois a melhor na vida é um prato de comida É gostoso demais e ainda fortifica Na hora do almoço é sempre uma beleza O prato principal combina com a sobremesa Hoje eu vou comer uma rabada com angu E de sobremesa Hoje eu vou comer uma rabada com angu E de sobremesa Bota o prato que eu quero comer Bota o prato que eu quero comer Comida da Bahia é sempre uma opção É deliciosa, saboreio de montão Vou comer um guatapá com pimenta malagueta E de sobremesa Vou comer um guatapá com pimenta malagueta E de sobremesa Bota o prato que eu quero comer 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 Mulher da Paraíba come tudo de montão Linguiça, carne seca e tutu de feijão Ainda come peixe frito Ainda come peixe frito com farinha de mandioca E de sobremesa Bonde de 90 Ainda come peixe frito com farinha de mandioca E de sobremesa Bonde de 90 Você está curtindo o Bonde de 90 Bonde de 90 É nóis, mamé Bota o prato que eu quero comer Na hora do almoço É sempre uma beleza O prato principal combina com a sobremesa Hoje eu vou comer uma rabada com angu E de sobremesa Hoje eu vou comer uma rabada com angu E de sobremesa Bota o prato que eu quero comer Comida da Bahia é sempre uma opção É deliciosa, saboreio de montão Vou comer um guatapá Com pimenta malagueta E de sobremesa Vou comer um guatapá Com pimenta malagueta E de sobremesa Bonde de 90 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 Bonde de 100 Bonde de 90 Bonde de 90 Bonde de 100 Lá existe um barraqueiro que atende por mané Ele vende muita coisa, sempre tem o que tu quer A barraca é muito grande, nela você sempre passa com merreca Paga as pilhas e o rádio vai de graça Tinha uma promoção na barraca do mané Se alguém comprasse tudo ele dava a sua mulher Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar, é lá na feira de Acari É sim, lá em 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 Acari Aí mané, pega a fita É o ponte de noventa Ponte de noventa Já levei o meu avô pra mostrar que eu não minto Ele foi no troca-troca da barraca do Jacinto Meu avô trocou as calças, meu avô trocou o cinto Meu avô trocou cueca e trocou até um pio Quando eu voltar na feira, meu avô quer ir de novo Ele está tão satisfeito que já quer trocar o ovo Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar, é lá na feira de Acari É sim, lá em 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 Acari Preste muita atenção no que agora eu vou falar Se você quer transação, a cariça vai achar Se levar algum dinheiro, maloca a merreca Põe no bolso, no sapato e o resto na cueca Porque lá tem gente boa e malandro, adoidado Já venderam pra um otário o morro do cocovado Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar, é lá na feira de acari É sim, lá em 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 acari Bonde de noventa Bonde de noventa Tinha no quartel o sargento Garcia Homem simples respeitado, líder da infantaria Ele tinha uma vantagem respeitada por sinal A pistola na cintura era acima do normal 45 canumbo, quem via sentia medo O tamanho da vitela ia abaixo do joelho Sem ser tão grande Chamava a atenção Mas cá pra nós Eles queriam pôr a mão Você está curtindo Bonde de noventa Todos querem a pistola do sargento na mão Um dia ela sumiu E o quartel se avalou Eu quero a minha pistola O sargento gritou Ordenou para os ecrutas Lá no pátio do quartel Vocês tem que encontrar A minha arma fiel Os ecrutas revoltados Procuravam sem parar Pois todos queriam a pistola encontrar Mas os engraçadinhos Comentavam toda hora Que sem sua pistola O sargento era boiola Oh, oh, oh Tem caô no batalhão Todos querem a pistola Do sargento na mão Oh, oh, oh Tem caô no batalhão Todos querem a pistola Do sargento na mão Oh, oh, oh Tem caô no batalhão Todos querem a pistola Do sargento na mão Oh, 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 oh Tem caô no batalhão Todos querem a pistola Todos querem a pistola Do sargento na mão Aí, mané Pega a fita É o bonde de noventa Eu morro Você está curtindo o ponte de noventa? Mas o melhor daquela casa ainda estava por vir Quando encontraram a pistola começaram a rir Esfolada, amassada, até dava dó na gente O general viu ela suja de barro com o tenente Sentindo, senhor tenente, por que o senhor fez isso Com a arma do sargento nesse barro esquisito? Lembrei que hoje era aniversário do Garcia Fui no sala de presente e o destino não queria Oh, 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 tem caô no batalhão Todos querem a pistola do sargento na mão Oh, 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 tem caô no batalhão Todos querem a pistola do sargento na mão Oh, 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 tem caô no batalhão Todos querem a pistola do sargento na mão Oh, 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 tem caô no batalhão Todos querem a pistola do sargento na mão Ué, ué, cheio do pipoqueiro Ué, ué, cheio do pipoqueiro Quem provar minha pipoca vai querer o dia inteiro Vai comer a bolsa que vai sorrir pro pipoqueiro Ué, ué, chegou o pipoqueiro Ué, ué, chegou o pipoqueiro Quem provar minha pipoca vai querer o dia inteiro Vai comer a bolsa que vai sorrir pro pipoqueiro Eu levo a vida empurrando essa carroça Entro em qualquer buraco pra vender minha pipoca Mulher bonita não paga e nem se fala em dinheiro É só pegar o saco e sorrir pro pipoqueiro Quem vai querer pipoca, quem vai querer pipoca Quem vai querer pipoca Compra na minha carroça Quem vai querer pipoca, quem vai querer pipoca É só pegar o saco e sorrir pro pipoqueiro Ué, 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 chegou o pipoqueiro Ué, ué, chegou o pipoqueiro Quem vai querer pipoca, quem vai querer pipoca Quem vai querer pipoca, compra na minha carroça Quem vai querer pipoca, quem vai querer pipoca É só pegar o saco e sorrir pro pipoqueiro Ué, 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 chegou o pipoca Quem vai querer pipoca, quem vai querer pipoca Quem vai querer pipoca, vai querer o dia inteiro Vai comer a bolsa e sorrir pro pipoqueiro Ué, 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 chegou o pipoqueiro Ué, ué, chegou o pipoca Quem vai querer pipoca, quem vai querer pipoca Quem vai querer pipoca, vai querer o dia inteiro Vai comer a bolsa e sorrir pro pipoqueiro É o bonde de noventa Música Chegou o pipoqueiro Chegou o pipoqueiro Que provar minha depoca Vai querer o dia inteiro Vai comer até o salto E vai sorrir pro pipoqueiro Você está curtindo A G1 de 90 Vai! Eu sonhava Que um dia viria O resultado que esse hit O do povo então seria respeitador Olhar sem preconceito De classe, raça e cor Que o funk é brasileiro E todos tem que dar valor Mostra que de mula grande Ninguém bate de frente Banqueiro também é gente Só o soringo é diferente Vamos ter que dar um jeito E cantar com coração Provar pra todo mundo Que existe o Liel Ei! Bonde de 90 Bonde de 90 Bonde de 90 É nóis É nóis É nóis B onion Olha o tenzinho aí, gay! Todo mundo esta dançando Zoando no sapatinho Vem na onda do Lêu Sol Vem no bonde do trenzinho Diga não a violência, diga não a confusão O funk no sangue balde, pega a mina de montal Vou mandar realidade pra vocês bem curta e grossa Pois tudo que acontece foi o funk, a culpa é nossa Com tanta injustiça é tão fácil de se ver Tipo o baile não acabar, só depende de você Ô liri, ô lala, sou funkeiro, sou da paz Vou com baile pra dançar Vamos lá, ô lala, sou funkeiro e quero mais Ver o funk arrepiar Ô liri, ô lala, sou funkeiro, sou da paz Vou com baile pra dançar Ô liri, ô lala, sou funkeiro e quero mais Ver o funk arrepiar Funk existe há muito tempo, eu sou funkeiro de raiz Sou de paz, não sou de guerra Quando é funk eu quero subir As galeras todas são de confraternização Se unidos temos forças, vamos todos dar as mãos Você que tem cabeça e tem os pés no chão Sabe que o baile existe só pra nossa diversão Eu mando essa mensagem pra galera e pro mulão Vem pro baile não esqueça, faz amor no coração Ô liri, ô lala, sou funkeiro, sou da paz Vou com baile pra dançar Ô liri, ô lala, sou funkeiro e quero mais Ver o funk arrepiar Vem pro baile não esqueça, faz amor no coração Ei Hey Riva É a galera chegando Agida Onde de 90 é nós mamé